But, I wanna know, how is Beyoncé at... I wanna know, ele poderia ter falado 500 are really upset with me. Então, 500 are, porque é plural, né? Very good, very important in 2014. Vamos lá, eu vou fazer aqui um react, analisar famosos falando em inglês. What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, seu professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. E o objetivo aqui não é criticar o inglês de alguém, assim, não, 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 não é julgar ninguém. É mostrar qual a importância do inglês na vida de todas as pessoas, até de quem tem muito dinheiro, fama, prestígio, porque o inglês ajuda essas pessoas a conseguirem ainda mais tudo isso. Então, se essas pessoas que já tem um status, né, high status, conseguem muito mais por causa do inglês, imagine pessoas comuns, né, que vivem vidas normais, o quão longe elas podem chegar por causa do inglês. Ajuda todo mundo. Então, aqui o objetivo é mostrar a importância do inglês nas nossas vidas. E além do trabalho, né, que o inglês é muito útil, muito importante, o inglês também pode ajudar com que a gente se desenvolva pessoalmente. A gente conquista aí novas amizades, a gente assiste filmes sem legendas, se comunicar com gringos, fazer amizades, entender conteúdos escritos na internet, sair na frente de todo mundo, né, estudando coisas que ainda não foram traduzidas para o Brasil, por exemplo, né, para o português. Então, você só tem a ganhar falando inglês. E vamos para o react aqui de algumas celebridades famosas, brasileiras, speaking English. E antes, é claro, deixa o seu like para ficar feliz, inscreva-se no canal para todo mundo ficar feliz, dá um tapa no belzinho para você se avisar dos próximos vídeos. Me segue no Instagram, tem muitas dicas de inglês lá, e confere os meus cursos aqui de inglês, está com preço muito legal, just for you, só para você. Let's go! Flash, põe na tela! Beyoncé, feliz de te conhecer. É ótimo te conhecer. É um grande prazer estar aqui com você. Eu quero começar a perguntar, você tem uma ideia de quanto os fãs brasileiros te amam? Quais memórias você tem desses concertos? Todo mundo te conhece como artista. Mas eu quero saber, como é a Beyoncé em casa? Muito bem, Rodrigo Fara, ele fala mais pausadamente, ele tem aí uma preocupação com a pronúncia, por ser compreendido, e percebi aqui que ele não faz muita junção de palavras, não faz muito link de palavras. Então, por exemplo, aqui, ó. Flash, calma aí. An artist. Everybody knows you as an artist. As an artist. Você vê que ele faz uma pequena pausa. As an artist. Normalmente, né, um nativo, né, falando muito mais rápido, ou até um brasileiro que já tem mais envoltura, falaria as an artist. As an artist. Então a gente percebe aí que ele é um pouco mais pausa, cadenciado. Isso não é um erro, não é algo, oh, meu Deus, que coisa horrível. Não, não, não. É só uma pequena observação que você pode ouvir. As an artist. Ou as an artist. Tá tudo certo. Rodrigo Fara, Fara, you rock. I wanna know. I wanna know é a mesma coisa que I want to know, né. Então ele aqui, ele colocou wanna de uma maneira informal. Gostei, Rodrigo Fara. Brilhagem total, meu garoto. Muito bem. Aliás, ele vai ser o Silvio Santos, né. Vai ter um filme com o Silvio Santos e o Rodrigo Fara. É o Silvio. Muito bem. How is Beyoncé at home? What do you do? What do you do? Ele foi bem, cara. What do you do? What do you do? É a forma rápida, né, de falar What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? Parece que tem um som de R que surge aí, né. Mas, sei lá de onde esse R vem. What do you do? What do you do? Muito bem. Agora vamos para o Anderson Silva. O nosso lutador de UFC. É UFC? Flash. Eu sou totalmente por fora de luta, né. Meu negócio é Fórmula 1 e futebol. Não muito, né. Meu São Paulo não tá muito bem. Mas vamos agora para Anderson Silva. Eu não tenho muitas observações aqui para falar do inglês do Anderson Silva. Não achei nada aqui que, ó, eu tenho que parar para explicar para vocês. Foi ok, foi legal. Ele já, bom, ele mora fora. Isso ajuda bastante, né. Então ele tem aí uma boa desenvoltura com o inglês. E aí ele faz algumas brincadeiras, né. Importante ver você, meus fãs, não sei o que, tal. Então ele faz umas brincadeiras. Aparentando sempre muito calmo, tranquilo, que domina o idioma. Não tem muita observação aqui com o Anderson Silva, não. Eu sou muito emocionante, porque eu tenho muitos fãs aqui. Então eu estou muito feliz e mais emocionante para voltar. Luciano Huck. Vamos lá. Upset with me. É isso que ele quis dizer, tá. Ele poderia ter falado Então, 500 are, porque é plural, né. Ele está falando de 500 garotas que estão tristes, né, chateadas com ele. Então só troco isso pelo are, porque é plural. Fica tudo certo. A pronúncia dele até agora está ok. E agora eu quero proporcionar uma experiência para um dos seus fãs. Ela terá 60 segundos com você. Ok. Não mesmo um segundo mais, um segundo menos. Eu gosto dessa frase aqui. Não mesmo um segundo mais. Como é que é? 60 segundos com você. Ok. Não mesmo um segundo mais, um segundo menos. Não mesmo um segundo mais, um segundo menos. É isso. Não mesmo. Eu gosto muito desse jogo de palavras, né. Not even é tipo nem mesmo. E o less é menos, né. Nem mesmo um segundo a mais, nem mesmo um segundo a menos. É mais ou menos essa ideia. Aqui ele poderia ter invertido para fazer uma pergunta, né. Então é uma pergunta, né. Então ele só poderia inverter, né. Can you think? Não you can think. Na verdade, na rua, né. No modo mais informalzão, vamos dizer assim, do inglês, né. Que se diz na rua. Eles fazem perguntas sem fazer inversão, né. You can think. Você pode pensar. Você pode pensar. You can think. Só que gramaticalmente não está correto. Gramaticalmente seria inversão, né. Can you think? Can you think good things you can do in your life in 60 seconds? Isso é a gramática correta. A gente sempre inverte modal verbs. Can, could, could, can, should, must, will. Sempre quando é pergunta, vai antes da pessoa. Cara, o inglês das ruas às vezes só serve para você falar, né. E escutar, velho. É duro quando você precisa ler e escrever, né. Nas ruas, a gente pode escutar isso. Perguntas com o pronome iniciando, né. You can think. You can do. You should. You should. Né. Mas, tá valendo. Só uma observação aqui com essa questão de inversão. Marcelo Adiné. Vamos lá, meu querido. It's gotta be in English. You know, it cannot be translated to Portuguese or to, you know, Brazilian situations. It's like, hey man, you meet me nine o'clock in Jabaquara, Avenue. I'll be in front of Habits. Legal, né, quando a gente coloca a palavra do nosso cotidiano em português, misturado com o inglês, né, Jabaquara. É claro que um americano, ao pegar a palavra, talvez ele leria Jabaquara, Jabaquara, alguma coisa assim, né. Habibs. Sei lá. Mas ficou engraçado isso aqui. Gostei. É, ele falou uma coisa legal, né. There's no translation to that. It's impossible. Realmente, o que é aconselhável quando você tá falando coisas do português pra inglês ou vice-versa, é que você não traduza mesmo nomes próprios. Então, gaviões da fiel, né. Sou mais da independente. Bom, você não traduz isso. Não traduza o nome de uma estação. Não traduza o nome de uma rua. Não traduza o nome de uma avenida. Não traduza o nome de algo próprio. Porque são nomes próprios. E nomes próprios devem seguir ali a sua originalidade, certo? A mesma coisa que você traduzir o nome de uma rua, vai. Vamos supor que você traduz o nome de uma rua e aí você mandar ali uma carta pro seu amigo lá nos Estados Unidos. Aí o seu amigo lá dos Estados Unidos vai mandar uma carta pra você aqui no Brasil. E o nome da sua rua é Flores do Piauí. Sei lá. E aí ele não vai escrever assim, ó. Piauí Flowers. Não. Vai ser o nome original. Flores do Piauí. Porque imagina o carteiro, né. O carteiro pegando essa carta, né. Piauí Flowers. Ele vai procurar, procurar esse endereço. Não vai achar. E a carta vai voltar. Então ele não é obrigado a saber inglês, certo? Então, nomes próprios não traduzam. Muito legal isso. Claro que tem algumas exceções, mas na grande maioria das vezes, you don't have to translate all names. Here there's a bunch of crazy, crazy, I don't forget this. I lost. Ronaldo. Fenômeno. I lost three or four years because my knees, but most of the time I was very happy. I never miss a training. I never miss a training. Então, na verdade, ele poderia ter usado o present perfect, né. I have never missed a training. I have never missed a training. Eu nunca perdi um treino. Porque, nesse caso, é uma situação que aconteceu no passado, só que ele nunca, ele não exemplificou quando que essa ação aconteceu. Aliás, não aconteceu, né. A gente usa o present perfect, colocando o have aí, pra dar a ideia de que isso aconteceu no passado, porém, sem um tempo determinado, né. Não tem como saber quando aconteceu. E ele fala um pouco mais pausado, mas não cadenciado, como o Rodrigo Faro. Aqui nota-se um pouco mais de dificuldade, de desenvoltura pro Ronaldo falar. Ele tá se esforçando mais do que o Rodrigo Faro, por exemplo. Tá se esforçando mesmo pra falar. Young, né, jovem. A pronúncia mais correta seria Young, né, mais aberta, né. Young, yeah, e não young, né. Very good, very important in 2014. We have always the pressure to win the World Cup. And this time, playing at home, it's gonna be more pressure. Ah, esse cara aqui, eu sou muito fã desse cara. Na verdade, ele, eu acredito que foi o último brasileiro e do nacional, né. Claro que a gente tem Pelé, que mais? Não tem muito não, né. Neymar, nem tanto. Mas assim, ó, que era algo assim. Ninguém, todos concordavam. Esse cara aqui era uma unanimidade entre os brasileiros. Não tinha divisão. Todo mundo achava esse cara aqui fenomenal. Ayrton Senna. Se você não conhece Ayrton Senna, ou sabe poucas histórias desse grande piloto de Fórmula 1, vai procurar. Você não vai se arrepender. Você vai ficar muito motivado e vai ver o que que é um exemplo, né, de correr atrás dos sonhos. Young, mesma coisa do Ronaldo, né. I've been involved, né. I've been involved. I've been involved. Seria o mais correto, né. I've been involved. Eu tenho sido, eu tenho me envolvido, né. É o present perfect. Porque é uma situação que começou no passado, começou no passado, continua até hoje, né, no presente. From four years old, believe me. And when I come to England in 1981. When I come to England. Então a pronúncia aí de come, né, na verdade seria came. When I came to England. Quando eu vim pra Inglaterra. Passado, né. When I came. Participado na Fórmula 4 Championship. Foi a minha primeira temporada de carros de carros, até hoje eram apenas carros de carros. E eu já passei por várias séries aqui. I've been through. Então, I've been through. I've been through. Present perfect de novo, né. I've. Falta aí o apóstolo Fio V, né. Or I have. Em diferentes categorias. Vamos para a Gisele Bündchen agora. A grande modelo, top model brasileira. Vocês perceberam que eu fiquei só olhando a Gisele Bündchen aqui. E só ouvindo e olhando, né. Não tem muito o que falar do inglês dela. É muito bom. Almost perfect. E ela tem uma grande desenvoltura. Mora lá, inclusive, é casada com o Tom Brady. O jogador de futebol americano. Então, é só admirar mesmo e aprender com ela. Very good, Gisele Bündchen. I am Vete Sangalo, from Brazil. Vete Sangalo. And I want to hear your voice. Avon is empowering women around the world to achieve their dreams. Around the world, né. A pronúncia dela, né. Around the world. Ela falou o quê? Hear your voice. Avon is empowering women around the world to... Around the world. Around the world. Não, não. Around the world. Faltou mais... A língua ser mais solta, né. Around the world. Mas o resto tá legal, tá bem bacana. Achive their dreams and you can be part of the excitement. Express yourself as a singer, a songwriter ou a voter. É, ela tem uma pequena dificuldade, né. Ela tem uma pequena dificuldade, né, de... Com palavras, né. Com... Com... Com R, né. Como é que é? Express yourself as a singer. Express. Express. Express, né. Tipo, ela puxa um pouco pro... Express, né. Express. Pré. 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 Legal. Help us, né. Help us, help us. Dream come true. Sonho se tornar realidade, né. Acho muito legal essa frase. Where the dreams come true. Onde os sonhos se tornam realidade. Walt Disney World. Esses foram alguns famosos falando em inglês aí. Gostaram? Qual deles mais te surpreendeu? Qual que você não curtiu muito? Coloca aqui embaixo nos comentários. E também coloca aí mais outros famosos que vocês já ouviram por aí. Falando em inglês. O Rodrigo Santoro, né. E outros mais. Que vocês gostariam que eu trouxesse aqui pro canal. E analisasse também. Discutisse um pouco com vocês. O inglês deles. Não só pra motivá-los, né. Vocês a falarem em inglês também. Mas pra elogiá-los. E aprender um pouco com eles. Que sempre é válido. Não vou embora ainda. Porque eu coloquei aqui dois vídeos. Que com certeza vão te ajudar muito. Mas muito. Muito mesmo. No seu processo aí. Na sua jornada rumo à fluência de inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou o Junior Silveira. And that's it for today. Thank you so much, guys. for watching. E lembrem-se todos vocês. Mas lembrem-se mesmo. I see you around. Bye.